Bom galera, pra dizer que eu não filmei aqui embaixo, vou fazer aqui uma rapidinha, pra emendar com o Júlio lá. Ele tá devagar, muito devagar esse ano, véi. A promoção desse ano tá muito devagar, véi. Deixa eu dar uma filmada rapidinha aqui pra vocês, beleza? Depois filmar lá em cima o Drift. Já, já vai começar. Ok, bicho, motor Ferrari. Motor Ferrari, véi. Olha pra isso. Beleza, a gente volta com o próximo vídeo. Valeu. Aê, olha aí onde a gente tá. Começou, ó. Só que começou a chover, véi. Estão aquecendo aí, ó. Tá molhado, véi. Tá molhado. Tá chovendo. Nossa, velho. Você botou para a moia ali agora. Agora. Isso é só treino, hein? Só treino, hein? Eu gosto.